Mulher, mãe e filhos Forçado deixei E a pobre família Não mais avistei São livres Os brancos Não sofrem vigor Mas eu Por ser negro Tenho um senhor Em simples Palhoça Eu livre Nasci Mas preso E bendito Cativo Vivi Ouro Que ganho Não me faz ser rico Por mais Que eu trabalhe Eu não Fico rico Aqui O cativo Cansado Parou E com Mãos calosas O pranto Enxugou Música 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 Obrigado.